Zé, o som! O candidato, o candidato, o Zé, seu gravador, o candidato, é candidato à presidência do presidente, candidato, um dos assuntos aportados nessa visita do senhor é a segurança da idade, convivência com a seca, preservação do Rio São Francisco, quais são as suas propostas relativas a este assunto? Nós estamos muito felizes com a transposição do São Francisco que está sendo concluída, mas nós não podemos deixar de investir no São Francisco. Algumas nascentes de Minas e da Bahia, sobretudo dos afluentes, estão prejudicadas com a floreamento, com falta de saneamento básico e falta de mata ciliar. Nós precisamos apresentar ao país, em 2019, um plano de médio e longo prazo para a revitalização de todo o São Francisco, sobretudo das nascentes. É um projeto estimado em 30 bilhões de reais. Não é coisa para fazer em poucos anos, mas se não começar, não vai funcionar. Tem que começar já a cuidar do São Francisco, das nascentes e do assoreamento, para que a gente não falte com água em nenhuma região de Minas, até todos os estados beneficiados pela transposição. Isso não vai acontecer em função do fato de que nós vamos tributar dividendos. Hoje, quem recebe dividendos não paga imposto de renda. Só paga imposto de renda o trabalhador. Então, isentar o trabalhador cobrando de quem tem como pagar, vai equilibrar a conta com ganho, inclusive, para a Receita Federal. Agora, não é justo uma pessoa receber dividendos e ser isenta e o trabalhador com carteira assinada chegar a pagar 27% de imposto de renda. O senhor pretende aumentar o Bolsa Família? O Bolsa Família vai ter que ser fortalecido, porque as famílias de baixa renda são as que mais consomem. E sem consumo, nós não vamos ter ativação da economia e não vamos gerar emprego. Nós temos que tomar todas as providências para as famílias de classe média e as famílias de baixa renda terem uma renda disponível um pouquinho maior. Tanto com a queda de juros, quanto com o aumento do Bolsa Família, quanto com a diminuição do imposto de renda. Sem consumo, o empresário não tem como contratar, porque não vai ter demanda. Está bem? Quando o senhor falou de ataque, o senhor falou especificamente do álcool, daquela peça que está rodando ataques dos adversários que o PT ou o próprio... Não, eu tenho dito o seguinte, eu estou vendo, escuto as outras campanhas, num ataque muito forte em relação aos demais competidores. Isso não é bom. O Brasil está precisando de proposta e paz. Nós queremos reconciliar o Brasil. E eu estou vendo que os ataques, o calor está subindo muito e a nossa campanha não vai entrar nessa. Nós só vamos discutir propostas e respeitar os adversários que também têm o seu direito de pensar diferente. Mas ataque pessoal, da maneira como estão fazendo, acho que não vai levar o Brasil a lugar nenhum. Não, aí está bem encaminhado. Eu acho que os programas estão bem encaminhados. É só reforçar o crédito agrícola. O Banco do Brasil, sem Banco do Brasil, não tem agricultura brasileira. O que você vai fazer? Obrigada, obrigada.